Graças a Deus do Senhor, por favor, meu filho. Soberano Deus eterno, nós temos que estar na Tua casa, por favor, a Tua santidade. Nós te louvamos, meu Senhor, nos louvores, nós vamos ter parado conosco, através dos louvores. Agora, neste momento, Deus, queremos apresentar a Tua filha da Tua filha, a missionária Maria Tereza da Tua senhora, no qual será o canal de bênção para a nossa filha, a comportadora da Tua palavra nesta noite. Fala conosco, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Pai bendito, mais uma coisa que vai me pedir na minha oração, a mistura de quietação, o roubador da palavra, esteja bonita, o nosso meio nesta noite, e prevaleça o Teu querer e a Tua vontade. Faça aquilo que a minha praia nesta noite, batizando, renovando, curando, Pai bendito, libertando, Pai bendito, tudo dado de contorno nesta noite. Esta atmosfera espiritual continua, meu Senhor, usa a Tua filha como o Teu usado nas outras vezes. Nós entregamos a Deus cuidar, meu Senhor, está a Tua igreja, ansiosa para ouvir a Tua palavra. Por isso, nós te louvamos e agradecemos o Teu santo nome e toda a igreja dita. Amém! Amém!